General, isso aí é o caminhar para que entregue a Amazônia em mais uma canetada, que já foram dadas várias canetadas. A gente discute muito a soberania nacional, a soberania da Amazônia, o guerreiro de selva, tudo isso que o exército está preocupado e preparado, mas o que derruba é a canetada. É, vocês vejam que até 1991, nós não tínhamos aquelas imensas terras indígenas na Amazônia e na faixa de fronteira. De 1991 para cá, particularmente nos governos Fernando Henrique e Lula, essas terras indígenas aumentaram exponencialmente. E isso é uma ação progressiva que vai minando a soberania nacional. Se pegarem a calha norte do Rio Amazonas, a faixa de fronteira está toda tomada de terras indígenas e unidades de conservação, que estão no Brasil, uma parte no Brasil, e uma parte no país vizinho, o que facilita a pressão internacional para uma gestão compartilhada dessas terras que estão em mais de um país. E quer-se agora, exatamente de 1991 para cá, como a calha norte do Rio Amazonas ficou coalhada de terras indígenas e unidades de conservação, a Colômbia, surgiu a ideia na Colômbia de criar o corredor AAA, Andes, Amazônia e Atlântico. Esse corredor AAA coincide exatamente com a calha norte do Rio Amazônia, que seria um corredor ecológico internacional, estabelecido por um tratado internacional, e que, logicamente, esse tratado vai trazer uma série de restrições para nós explorarmos aquele patrimônio riquíssimo que existe ali na calha norte do Rio Amazônia. Então, se o então candidato Lula disse que aquilo que for tratado em fóruns internacionais vale para o Brasil, então, no momento em que esse corredor ecológico, AAA, for estabelecido por um tratado internacional, isso vai ser aplicado diretamente no Brasil e sem passar no Congresso. Isso é isso que ele falou. E houve, recentemente, uma tentativa no Conselho de Segurança da ONU de criar áreas internacionais de interesse ambiental, de segurança ambiental. Claro que, se isso passasse no Conselho de Segurança, a Amazônia seria uma dessas áreas. Área de interesse de segurança internacional, ou seja, isso decretado no Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança é um órgão da ONU que pode decretar intervenção. Se o Brasil não cumprisse uma determinação relativa à segurança internacional em área ambiental, e a Amazônia seria uma delas, o Brasil poderia ser decretado uma intervenção. Agora, enganam-se aqueles que pensam que nós, militares, estamos achando que a Amazônia vai ser totalmente invadida e conquistada. Não precisa disso. Do jeito que estão fazendo, já limitam a nossa soberania para explorar o patrimônio. O presidente não conseguiu implantar um projeto em terra indígena. Por causa da pressão internacional, isso já é soberania limitada. Ninguém vai querer invadir a Amazônia completamente, totalmente, porque é impossível. Não conseguiram ficar no Iraque, no Afeganistão, não vão conseguir ficar na Amazônia. E nem precisa. Se, por acaso, quiserem fazer uma ação militar, eu já falei aqui da outra vez, ocupa ou bloqueia a foz do Rio Amazonas. Com isso, Manaus para. Não chega nada em Manaus, porque ela depende do Rio, do Rio Amazonas, para sobreviver. Ou então, ocupa Roraima. Basta chegar em Roraima, lança uma operação lá da fronteira com a Guiana, pressiona a Guiana, a Guiana não tem força para impedir que uma coalizão internacional de forças militares passe por dentro dela e chegue na fronteira do Brasil. Chega na fronteira de Roraima, lança uma operação aeromóvel e bloqueia a BR-174. Lá no sul de Roraima, Roraima fica isolada. Mas não é para ficar a vida toda na mão deles, não. Eles vão fazer o seguinte, nós vamos deixar uma base aqui, vamos sair, mas vocês vão assinar esse acordo aqui, que vai, por esse acordo, vai limitar a nossa soberania para explorar o nosso patrimônio, e eles vão ter parte, grande parte do bônus vai ficar com eles, essa coalizão que eventualmente tem atuado aqui. Não precisa invadir toda a Amazônia. Ocupa a Roraima, impõe um acordo e sai e deixa só uma base. Nós não perdemos um centímetro de território, mas perdemos a soberania para explorar o nosso patrimônio. Ocupa a Foz do Rio Amazonas e, com isso, impõe um acordo nessa mesma circunstância. A fronteira oeste, fronteira com os países sul-americanos, é plano B. Ali a ameaça é muito mais de ilícitos transnacionais, portanto está no campo da segurança pública, do que no campo da defesa externa. Porque da Colômbia do Brasil não entra nenhuma estrada. Como é que vai montar uma operação militar para chegar em Manaus? Vai ficar ali na periferia e o nosso combatente de selva combatendo ali com eles, eles vão acabar tendo que sair dali. Não vão ficar ali. Não vai ter finalidade de ficar ali numa área periférica. No Peru só entra uma estrada no Brasil, que tem que passar pelos Andes. E, para passar pelos Andes, a logística é tremendamente desfavorável. E é uma estrada fácil de bloquear, até com guerrilha. E, na Bolívia, que eu saiba, não entra nenhuma estrada. Porque não adianta ser uma estradinha de terra, tem que ser uma estrada que comporte, passar caminhão levando logística para as forças que estão combatendo lá na frente. Então, ali, uma ação militar é muito mais difícil, porque tinha que ter também o aval, a concordância da Colômbia, do Peru, da Bolívia, de deixar passar ali dentro. E teria que sair uma invasão por ali, lá da Califórnia ou lá da Ásia. Agora, no Caribe, várias ilhas do Caribe já são possessões de países da OTAN. Você tem a quarta frota dos Estados Unidos, que pode enquadrar navios de todas as outras frotas para fazer uma operação militar aqui. O Comando Sul, que é a Força Terrestre, está na Flórida também. Está na Flórida a quarta frota. E você tem a França, que é a OTAN, que é vizinha nossa. Então, ali na Calha Norte do Rio Amazônia, na região das Goiânia, é muito mais fácil haver uma operação militar. Não é para conquistar a Amazônia inteira, não, porque é inconquistável. Mas, se conquistar temporariamente uma dessas duas áreas e impor um tratado, um acordo, pronto, está feito. O que eles querem não é o ônus da administração de uma região imensa como essa, e sim o bônus de suas riquezas. E isso eles podem conseguir com uma ação dessa natureza. E, às vezes, nem precisa ser direto na Amazônia. Você pode fazer uma operação militar e bloquear a bacia petrolífera de Campos, Santos Campos. Você bloqueia, não vai uma gota de petróleo para o território? E você diz assim, olha, nós saímos daqui, mas vamos assinar um acordo assim, assim, assado. E esse acordo é relativo à Amazônia. Na Sérvia, nas operações no Kosovo, eles não atuaram diretamente no Kosovo. Arrasaram por uma ofensiva aérea a infraestrutura da Sérvia. E o Kosovo, que era uma província da Sérvia, a Sérvia, com essa operação, uma ofensiva aérea, acabou aceitando uma operação de paz no Kosovo, onde a maioria albanesa tinha se revoltado contra o exército sérvia. E essa operação da ONU foi para proteger essa maioria albanesa. Mas no mandato da ONU, e que foi exercido por forças da OTAN, estava escrito que deveria ser respeitada a soberania da Sérvia sobre o Kosovo. Oito anos depois, o Kosovo declarou independência, porque a maioria da população era albanesa, embora estivesse dentro da Sérvia. Então, é esse o perigo que nós corremos. Até porque as terras indígenas, segregadas dos irmãos brasileiros, como eles querem, e cada vez crescendo mais a população, daqui a algumas décadas, eles vão forçar a barra, através até de algum tratado, acordo internacional, para declarar autonomia ou independência de uma terra indígena dessas. Vamos fazer isso. A gente tem que estudar a história e ver que isso pode acontecer aqui. Se aconteceu lá e acontece em outros lugares, por que não vai acontecer aqui? Então, nós temos que preparar para impedir isso. Como é que é? Integrando a Amazônia, integrando as terras indígenas. Mas tem uma declaração universal dos direitos dos povos indígenas, que foi votado por voto favorável do Brasil no governo Lula, com o parecer, quem deu a orientação, o aconselhamento, logicamente, foi o então chanceler, que era o Celso Amorim. Essa declaração universal dos direitos dos povos indígenas, que o Brasil votou favorável, mas que não vale no Brasil ainda, porque não passou no Congresso, está arquivada, mas eles vão voltar com ela. Diz que, nas terras indígenas, os índios têm direito a autogoverno e livre determinação de sua condição política. Como? Autogoverno? livre determinação de sua condição política, em terra indígena, dentro de outro estado da federação, ter um autogoverno, pertencer a uma comunidade ou nação indígena, nação indígena dentro da nação brasileira, vetar atividades militares dentro de terra indígena, ora, terra indígena, faixa de fronteira, vetar atividades militares, vetar iniciativas do governo em terras indígenas, ter direito, autodeterminação e ter instituições políticas e jurídicas próprias, isso é mais do que o Estado da federação, isso é praticamente um Estado dentro do Estado brasileiro e são 608 terras indígenas. Por isso que esse governo brasileiro, em 2007, que era o Lula, com o seu chanceler, ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, cometeu isso que eu chamo de um crime de lesa pátria. Mas eles dizem, ora, mas o artigo 46 dessa declaração diz que nenhum desses artigos poderá ser usado para quebrar a unidade política de um país signatário. Mas não fala em quebrar a soberania, porque se esse país já aceitou tudo aquilo ali, ele já abdicou da soberania para explorar o seu próprio patrimônio. E é isso que eles querem. Para mim, isso é um crime de lesa pátria. E eles estão de volta, né? Estão de volta. E o que o senhor falou aí pode ser novidade para muitos, mas não para o mundo. Não para a comunidade internacional, porque eles sabem. Para aqueles que estão interessados, não é novidade. Isso, não é novidade. Por isso é que eles forçaram para ter essa declaração. Tanto que, no início, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá não aceitaram. Aí depois acabaram aceitando. Aí, aceitaram por quê? Você já ouviu falar alguma contestação sobre soberania dos Estados Unidos nas terras indígenas nos Estados Unidos? Não. Mas no momento em que eles aceitam essa declaração e lá eles não correm essa ameaça, quem é que vai ameaçar a soberania americana em terras indígenas dentro dos Estados Unidos? Nem os índios querem. Eles lá têm cassino. Eles lá têm tudo aquilo que as ONGs não querem que o nosso índio tenha. Lá eles têm cassino, têm museu, têm shows. Eles ganham dinheiro com isso aí. Está certo? Então, no momento em que os Estados Unidos aceitaram essa declaração, eles têm, entre aspas, moral para querer impor isso a nós. E para eles não interessa se o Congresso brasileiro não aprovou ou não. Interessa que o governo aceitou. E aqueles que defendem essa declaração com base no artigo 46, que eu já falei aqui que é inócuo porque ele não garante a soberania, ele garante a unidade política. Ora, é o que eu falei aqui, a gente não perde um centímetro de território, mas perde a soberania para explorar nossas riquezas ali. Eles não falam o artigo 42. O artigo 42 da declaração diz que as Nações Unidas, seus órgãos, os Estados signatários e um escritório sobre direitos indígenas que tem na ONU, então, as Nações Unidas, seus órgãos, sabe qual é um dos órgãos das Nações Unidas? o Conselho de Segurança, que é o que decreta intervenção. Então, se o artigo 42 diz que as Nações Unidas, seus órgãos, vão fazer o que for necessário, mais ou menos isso, para garantir o cumprimento dos artigos da declaração, então, ali está a ameaça porque um dos órgãos que vai garantir o cumprimento dos artigos é o Conselho de Segurança que decreta intervenção. E quem salvou foi a Rússia, não? Não, isso é outra coisa. isso é de 2007, essa declaração. O que aconteceu agora, ano passado, o ano retrasado, é que no Conselho de Segurança correu um projeto, vamos chamar assim, de declarar como áreas de interesse da segurança ambiental internacional algumas áreas do mundo. Certamente vai estar em Antártida. E tem áreas de interesse da Rússia. Certamente vai estar em Antártida e iria estar a Amazônia. Ou seja, bastava declarar que a Amazônia é uma área de interesse ambiental mundial. Isso declarado no Conselho de Segurança para garantir essa segurança ambiental internacional, o Conselho de Segurança pode decretar intervenção. Acontece que a China e a Índia se abstiveram. A Índia, não sei se estava no Conselho de Segurança, não, mas a China se absteve. Todas as potências ocidentais do Conselho de Segurança, Estados Unidos, França e Inglaterra, concordaram. E a Rússia vetou, que ela tem o direito de veto, então ficou vetado. Mas no mundo não tem país amigo ou inimigo. Pode ser que seja interesse da Rússia no futuro e isso daí volte. Conveniente, no momento. Então, a gente tem que estar preparado para que, se isso acontecer, a gente tenha força armada para defender o nosso território. Então,